O relator da reforma da Previdência na CCJ da Câmara defendeu o texto enviado pelo governo. O deputado Marcelo Freitas, do PSL de Minas, usou a rede social para se posicionar a favor da matéria. Segundo ele, a reforma é necessária e o Congresso não faltará com responsabilidade à nação. O parlamentar deve apresentar amanhã seu parecer na Comissão de Constituição e Justiça. O colegiado é a primeira etapa da tramitação da reforma. A expectativa é de que o texto seja votado na CCJ na semana que vem. E na mesma linha do ministro da Economia, o relator disse que é grande o peso que a Previdência Social exerce sobre as receitas da União e que em 2019 os gastos com aposentadorias devem superar em mais de três vezes as despesas com saúde, educação e segurança pública. O delegado Marcelo Freitas afirmou ainda que o combate à fraude e à corrupção deve ser fortalecido e defendeu que o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro deve ser tocado juntamente com a reforma da Previdência. Depois da CCJ, a reforma da Previdência ainda será debatida na Comissão Especial e, se aprovada, será votada pelo plenário. Na Câmara, a medida para ser aprovada precisa do apoio de 308 deputados em dois turnos de votação para só depois seguir para o Senado.